Música Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Nietzsche Notícias. O dia 4 de maio é comemorado o dia de Star Wars, um dos filmes mais vistos em todo o mundo. Com quase 40 anos, o filme Star Wars é um dos maiores sucessos de bilheteria do planeta. Mesmo 10 anos após o último lançamento do filme, a saga da franquia do diretor George Lucas reúne fãs de todo o mundo. A data é marcada graças a um trocadilho em inglês dos fãs. A comemoração do dia 4 de maio se dá pelo fato de ter sido o dia em que Guerra nas Estrelas, eu me recuso a chamar de Star Wars, eu sou da velha guarda, Guerra nas Estrelas estreou mundialmente lá nos Estados Unidos. Então o pessoal faz sempre esse trocadilho, porque meio tanto pode ser poder, possa, como pode ser também maio. Então ficou esse trocadilho legal que só funciona na língua inglesa, evidentemente. O professor Cristiano Leal é fascinado pelo filme e reúne uma coleção de dar inveja a qualquer fã. Eu passei a colecionar livros de cinema por conta de Guerra nas Estrelas, livros em inglês que eu nem sabia ler em inglês ainda. Eu catava no dicionário, palavra por palavra, para conseguir traduzir. Depois eu passei a ler revistas sobre Guerra nas Estrelas a respeito disso. E a partir daí a minha paixão pelo filme foi se ampliando para o resto do cinema. Então eu passei a ler sobre cinema em geral, na verdade, sobre linguagem cinematográfica, planos, enquadramentos, movimentos de câmera, uso do som, essas coisas todas, a partir daquela semente inicial. Mas eu tenho o álbum de figurinhas que foi lançado em 78, eu tenho a adaptação da Marvel que foi lançada em 78 aqui no Brasil pela Abril. Eu tenho várias revistas de 78, tenho revistas de 97, de 87, quando o filme comemorou 10 anos. Tenho pôsteres, tenho livros, os três livros gigantes que eu tenho sobre a produção de cada um dos três primeiros filmes, certo? Tenho os roteiros comentados sobre Guerra nas Estrelas. Tenho N coisas, na verdade, um monte de coisa. A paixão pela saga é tão grande que foi através do filme que Cristiano tomou gosto pelo audiovisual até virar professor. Eu comecei a perceber que cinema era uma coisa diferente, ainda assim, instintivamente, certo? Quando eu tinha 11 anos e meio, mais ou menos, ou seja, 12 anos incompletos, eu vi Guerra nas Estrelas pela primeira vez, se não me engano, em março de 78, certo? Eu vi com minha avó, lá em Maceió, né? E o filme parece que explodiu as coisas na minha cabeça e, desde então, nunca mais consegui ser o mesmo, para o bem ou para o mal, vamos dizer assim, certo? De certa forma, eu fui professor até de vocês por conta de Guerra nas Estrelas, né? As histórias entre os fãs são as mais variadas. Para alguns, Star Wars foi o primeiro filme a ser assistido no cinema, em uma época onde filmes dublados eram raridade e que em quase todas as cidades do interior existiam os telões. Uma paixão à primeira vista. Foi o primeiro filme que eu assisti em minha vida. Eu morava em Itabaiana, no tempo que ainda existia cinema de rua no interior, né? E eu lembro que o cinema era alugado em um prédio da igreja, era Cine Santo Antônio, não por acaso, já tinha o nome de santo. E o padre, nas homilias, sempre divulgava os filmes e ia, pô, o gurizinho, não sabia nem ler ainda, seis anos eu tinha, né? 77, nasci em 71. Fiquei com aquela coisa daquela... Todo mundo falando em Guerra nas Estrelas, eu fiquei, o padre falou também, eu fiquei insistindo que eu queria assistir. E minha irmã até falou, você não sabe nem ler, o filme é legendado, não tem esse negócio de filme dublado, mas eu quis ir de qualquer jeito. E aí foi uma fascinação total. Eu me lembro que eu fui com minha irmã, ela me levou e eu fiquei o tempo todo querendo que ela me explicasse o que era o filme, porque eu não entendia. Ele é tão fã que até ganhou um apelido dos amigos em homenagem ao filme. Quando eu comecei a atuar mais na internet, assinar texto assim, eu pensei no pseudônimo. E tem um personagem no Star Wars que é Obi-Wan Kenobi, né? O som, a Obi-Wan e a Delvan soam parecidos, né? Me deu esse insight e pegou, todo mundo sempre chama de Kenobi hoje em dia, né? Apesar de ser um filme da década de 70, a franquia também agrada as novas gerações. Minha paixão começou com meu irmão, né? Ele é um pouco mais velho que eu, tem 25 anos, e a gente sempre foi muito ligado um ao outro. Então eu lembro de ser pequena e a gente está na sala assistindo o Star Wars, com as coisas dele também, que foi uma paixão que não veio só para o Star Wars, mas em relação aos quadrinhos, a outras coisas, foi uma pessoa que me influenciou muito. A edição de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, uma ótima noite para você! A edição de hoje fica por aqui.